Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A receita de hoje vai ser esse geladinho sabor chiclete, mega cremoso com uma base bem econômica para você lucrar bastante. Então vamos para a receita. Vou começar adicionando aqui no recipiente 1 litro de leite integral e eu não vou fazer essa base no liquidificador, tá gente? Fazendo assim você economiza energia e ainda evita espuma no seu geladinho. Vou adicionar 10 colheres de sopa de açúcar, eu estou usando açúcar cristal, mas pode ser o refinado também. E não se preocupem, pois essa quantidade não vai deixar o seu geladinho muito doce, pois quando ele congela ele perde um pouco o doce, tá? Vou adicionar também 1 colher de sopa de liga neutra. A liga neutra vai evitar a formação de cristais de gelo no seu geladinho e vai manter ele congelado por mais tempo. E para fazer o sabor de chiclete, eu vou usar essa base para sorvete. Vocês encontram facilmente, gente, essa base em lojas que vendem produtos para sorvete, algumas lojas de embalagem e também em lojas de festa, tá? Que vendem artigos de festa. De início eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa, não muito cheia. Eu vou misturar bem, vou experimentar e se necessário eu vou acrescentar mais. E como eu falei para vocês, eu não vou estar usando o liquidificador. E um dos motivos que eu parei de usar o liquidificador é porque o pó para sorvete no liquidificador dá muita, muita espuma mesmo, tá, gente? E fazendo assim você consegue dissolver bem, não tem aquele problema da espuma e você economiza energia. E o segredo é só você misturar bem, tá? Pode ser com o fuê, pode ser com uma colher também, você mistura muito bem para dissolver bem o açúcar, a liga neutra e a base de sorvete. Enquanto isso, me contem aí nos comentários de que cidade você está me assistindo, eu vou gostar muito de saber. Prontinho, já misturei bem, já experimentei e eu vi que o sabor ficou suave. Então eu vou adicionar mais uma colher de sopa da nossa base para sorvete. E é importante você adicionar a base aos poucos, porque tem alguns sabores que usando uma ou duas colheres já fica bem acentuado o sabor. Mas tem alguns sabores que são mais fracos e você vai precisar adicionar um pouco mais. Por isso eu prefiro adicionando aos poucos e experimentando para que o sabor fique bem acentuado. Então, para fazer esse sabor, foram três colheres de sopa não muito cheias, tá? Agora é só misturar bem novamente. E para dar cremosidade ao nosso geladinho, eu vou adicionar cinco colheres de sopa bem cheias de leite em pó. Eu estou usando o leite em pó no lugar do leite condensado, tá gente? Fazendo assim, fica bem cremoso também e baixa um pouco o custo do seu geladinho para você ter um lucro melhor. Agora é só misturar muito bem novamente aqui com o fuê. E caso fique algum gruminho de leite em pó sem se dissolver, é só você pegar uma peneira e passar ali por cima onde ficou e você vai tirar. Tá bom? Só fazer isso, gente, que dá super certo. Mas se você misturar bem, vai dissolver. Mas tem alguns leite em pó que não dissolve tão fácil, né? Prontinho! A nossa base do geladinho está pronta. Olha só como fica cremosa, gente. Imagina depois de congelado. E se você está chegando agora por aqui, já te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma receita, tá gente? Vem muita receita por aí. Eu vou estar trazendo também alguns geladinhos mais econômicos só da fruta sem leite, tá? Em breve vai ter um geladinho aqui mega cremoso usando a fruta, bem econômico para você vender e ter um lucro bem bacana. Agora é só colocar nos saquinhos. Eu vou colocar aproximadamente 130 ml em cada saquinho. O saquinho que eu estou utilizando é no tamanho 5x23. Você pode usar um saquinho menor, pode usar um maior. Fica ao seu critério, tá bom? Agora, com a ajuda de um funil, é só encher os saquinhos, girar bem para ele ficar bem firme e dar um nó, tá gente? Direitinho para ele não soltar depois. Se você tem dificuldade de dar aquele nozinho, você pode estar usando um fitilho também ou uma linha 10 que vai dar super certo. Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os ingredientes especificados e vou deixar também, inclusive, o custo total dessa receita e um preço sugerido para você vender. Já terminei aqui de encher todos os saquinhos e renderam 9 unidades e um geladinho menor. Como eu disse para vocês, eu estou usando o tamanho do saquinho 5x23, né? Ele é um pouco maior, por isso o rendimento é um pouco menor. Mas você pode usar um saquinho menor também que vai render um pouco mais. Fica a seu critério. Vou levar ao congelador e quando estiver congelado eu volto para mostrar para vocês o resultado de pertinho. Geladinho pronto. Gente, olha só que linda que fica a cor desse geladinho, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Manda essa receita também para aquela pessoa que você sabe que vai se interessar. E não esquece que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias às 18 horas, gente. Já ativa o sininho aí para você não perder nenhuma receita, porque todo dia tem novidade aqui para vocês. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como ficou por dentro esse geladinho. E olha só como ele fica cremoso, gente. Bem fácil de fazer, bem econômico. Dá para você ter uma lucratividade aí bem bacana. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e te vejo na próxima receita.